Muito boa tarde a todos vocês, agora a gente está gravando aqui para labifonia.com a rádio da Fundação Cultura Barra Mansa. E vocês, vocês já tiveram ou tem ou pretendem ter canal no YouTube? Sim, eu queria. Alguém tem canal no YouTube? Não. Não, a outra turma tinha. A outra turma tinha canal no YouTube. Ninguém tem canal no YouTube? Não. O que vocês gostam de ver no YouTube? Tem 30 canais? Uma hora vai dar certo, ele está semeando. É isso aí. Ninguém tem canal? Qual que é o seu canal mais famoso? É o canal Rui Coraíntia, ele tem. Meu canal mais famoso é alguma coisa, esqueci o nome. Com 60 é pouco inscrito. Ah, e quem aí acompanha o YouTube? Quem gosta, qual canal vocês acompanham? Fala comigo. Sabia que o YouTube hoje é profissão, não é só brincadeira mais? Eu vejo o Zézão. Zézão, quem vê o X1? Ninguém vê o X1? Viu como é que é bolha? A outra turma conhecia o X1. O X1 tem o Davi Bastos, um monte de jogador lá. Sei lá o que, Xavier. Não, o Davi Bastos é ruim, feio. Davi Bastos é ruim, feio. Ah, e fala pra mim, qual série é de vocês? Quinto ano. Quinto ano também? Ah, legal. É sério, né? E vocês gostaram da nossa música feita pra Pinheirão? Sim. A Pinheirão ficou muito cringe. Cringe? Olha só, gente. Ah, cringe. Cringe, a gente, a nossa idade. Vai vendo aí. Até quem fala cringe é cringe, velho. Ah, anos 80 é a melhor época do mundo. Quem viveu, viu. Quem viu, viu de perto. Então, eu queria perguntar pra vocês aí, quem aí estuda melhor, quem é o mais inteligente da sala, quem é o mais CDF. Ela é quietinha. Eu e a Kiara. Fala comigo, qual é o seu nome? Kiara. Ah, Kiara. Kiara, então é a mais inteligente da sala. Vocês sigam todos tentando colar dela, né? Na prova, né? Bem que sei, né? Bem que sei. Bem que sei. Então, gente, aqui foi dedicado pra gente poder fazer podcast, gravar vídeos, gravar apenas áudio ou fazer os dois, que é o audiovisual. É o que a gente tá fazendo aqui agora com vocês. E é um dos braços da Rádio Labofonia, que as pessoas podem ter o programa aqui, mas podem também gravar aqui com a gente. Beleza? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Estão felizes de visitar o Palácio Barão de Coapia, a Fundação? Sim, muito. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou mandar a música lá pra escola. A música? A primeira, a primeira. A segunda. A segunda. As duas. Coloca as duas. Você vai tocar. Não pode rir da primeira. Não rir da primeira. É, pode rir não. Tem que rir da primeira. É. Viu? Aqui a gente também fez uma música pra escola. A escola municipal Maria Carmo Fábio Ferreira. Cara, Maria Carmo. Viu? Sentiu? Por menos de cinco minutos, vocês fizeram uma visita na rádio. A gente criou uma música. A gente criou uma música. Vocês já vão estar no YouTube daqui minutos. Eu vou mandar o link pra vocês. Pronto. Então, hoje, a mídia é muito rápida. A informação é imediata. Tudo que você pode fazer junto com a inteligência artificial, com a inteligência de vocês, que é o principal, a gente pode resultar num canal novo. Pra vocês verem. Aqui a gente tem o canal da Fundação Cultura, que tem um monte de conteúdo lá. Vocês podem se inscrever. Tem o canal do Papo Team Podcast, que hoje está na Capivara TV. Deve ter uma televisão chamada Capivara TV, com vários programas. E os meus filhos têm um canal. Sabia que os meus filhos têm um canal? Irmãozita. Isso aí. Você conhece? Irmãozita. Eu conheço todos. Ah, ele conhece os irmãozita. Conheço nada. Conhece sim. 85.100 inscritos. A gente está em busca da placa. O que é isso? Então, é trabalho. Todo dia. É muito trabalho. É trabalho. Dá certo. Tem um ano e meio de canal. Irmãozita. Os irmãos Vita. Lá tem Roblox. Quem gosta de Roblox, tem Roblox. Tem Stobol Guys. Free Fire, a gente vai começar a gravar. A gente vai começar a gravar agora. Tem uma porrada de vídeo lá legal. Tem figurinha, Copa do Mundo, Copa América. Tem tudo lá. A gente dá o PDF para vocês imprimirem a figurinha em casa. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. E valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.